Quando você vai escrever a conclusão do seu PCC, a conclusão eu digo que é a penúltima coisa que você deve escrever, tá? Por que a penúltima coisa? Porque a última coisa vai ser o resumo, tá? Então, a conclusão ou as considerações finais, aí cada lugar chama de um jeito, você precisa seguir algumas normas para escrever a conclusão. Então, você vai escrever a conclusão, dá o print nessa tela aqui, né? Para que você possa seguir esse passo a passo para escrever a sua conclusão. Então, quando você começa a escrever a conclusão, você, primeiro você começa retomando o assunto principal do seu PCC. Então, se você está escrevendo, sei lá, sobre a gestão escolar, você está fazendo uma pesquisa sobre a gestão democrática, Então, você começa a introdução, dá a conclusão, apresentando, retomando. A gestão escolar democrática tem como objetivo ampliar a participação de todos na tomada de decisões da escola, de uma forma participativa, enfim. Você vai explicar isso em um parágrafo, dois no máximo, né? Mas uma coisa muito importante é você não apresentar novas informações. Você não tem que apresentar novas informações. Você tem que retomar o assunto que já foi discutido. Quando a gente vai fazer uma análise, né? Quando eu vou fazer a leitura de um TCC ou de um artigo, uma dissertação, uma tese, enfim. Geralmente, eu leio o resumo, depois eu vou para a introdução, de lá eu já pulo direto para a conclusão. É isso que me faz entender se aquela obra é relevante ou não. Se eu entender que aquela obra é relevante, aí eu faço a leitura dela completa. Mas se no resumo a introdução e a conclusão não for relevante, eu já descarto aquela obra na hora. Por isso que é importante a gente fazer a conclusão, a introdução e o resumo de uma maneira, né? De uma forma criteriosa, de uma forma técnica, para que fique claro ali para o leitor o que ele vai encontrar. Bom, então você retomou as informações, o tema do seu trabalho. Depois disso, você vai pegar o seu projeto. Lembra do projeto que você fez antes de começar o seu TCC? Você vai pegar esse projeto e vai ver o seu objetivo. Qual era o seu objetivo geral? Você atingiu esse objetivo, então você retoma essa discussão, você retoma esse objetivo geral na conclusão do seu trabalho. Você já colocou ele na introdução, mas você retoma ele na conclusão para falar, olha, o objetivo geral desse trabalho foi compreender a cerca das transformações científicas, tecnológicas, enfim. E, de acordo com os dados analisados, compilados, estudados nesse trabalho, pode-se concluir que, então, você atingiu o seu objetivo, a sua hipótese, o seu objetivo geral, tá? Não os específicos. Os específicos você não precisa retomar na conclusão. A hipótese, ela é verdadeira ou não? Lembra da hipótese? Você fez uma hipótese no seu projeto, você também apresentou essa hipótese na sua introdução. Então, você vai retomar essa hipótese para dizer, olha, essa hipótese, ela é verdadeira ou ela é falsa? A hipótese que foi levantada no decorrer do seu trabalho. Depois disso, você vai colocar lá se o seu trabalho foi relevante. Então, esse trabalho, ele contribui para a ciência, a ciência que você está estudando, se você for da pedagogia, se você for do direito, se você for da arte, da matemática, da geografia, da engenharia, enfim, qual é a relevância científica e a relevância social do seu trabalho, a contribuição do seu trabalho, tá? Bom, nenhum trabalho, nenhuma pesquisa, ela é, ela se dá por finalizada, tá? A gente sempre continua essa pesquisa. Se não for você, vai ser outra pessoa que vai analisar o seu trabalho. Então, você provavelmente vai servir de referência para outros trabalhos e os outros trabalhos vão dar continuidade. Então, na conclusão, você já pode deixar pistas para outros trabalhos que possam se aprofundar. De repente, algumas lacunas, algumas coisas que você não conseguiu responder no seu trabalho, outras pessoas podem fazer uso dessas informações e se aprofundar nos outros trabalhos. Entenda, você não está apresentando uma informação nova, tudo bem? Você está dizendo, olha, este trabalho teve este foco, este trabalho teve este objetivo, porém, outros trabalhos falando sobre isso e isso e isso podem dar continuidade. Eu fiz isso no meu mestrado, eu fiz isso no meu doutorado. Então, se você pegar para ler a conclusão do meu mestrado, na conclusão do meu mestrado tem várias coisas ali que outros trabalhos poderiam fazer. Inclusive, algumas dessas coisas eu mesmo fiz em outros trabalhos, em formatos de artigo, para poder ser publicados. E o meu doutorado, que foi um aprofundamento no meu mestrado, eu também fiz isso. Na conclusão, tem lá outras coisas que podem ser feitas. Eu cheguei a publicar mais uns dois ou três artigos, depois que eu terminei o doutorado, inclusive fazendo uso dessas próprias lacunas que eu deixei no meu doutorado. Então, é uma coisa interessante até para você pensar nisso. Porque você conclui o TCC, conclui a sua dissertação, conclui a sua tese e já deixa pistas de outras coisas que podem ser feitas. E você mesmo pode fazer e publicar em formato de artigo. Isso é extremamente importante e muito interessante até para o seu enriquecimento do seu próprio currículo. Uma outra coisa importante é que, na conclusão, ela não vai citações, você não coloca gráficos, tabelas, mapas, não vai nenhum tipo de imagem. Tudo bem? E, via de regra, não vai. É um texto escrito em que você vai colocar apenas essas informações que estão aqui, sem acrescentar informação nova e sem apresentar gráficos para os resultados, na discussão da teoria e não na conclusão. Bom, terminou a conclusão? Fez o checklist? Está lá bonitinho? Agora vamos para o resumo. Tchau. 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 Tchau.